Vai, 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 sim, dança igual a gente dança, maravilha Vai, 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 sim Ei, arroz, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe é te encontrar e lançar o amor Tocar da válvula quando você forrar Se for pra ser, acho que bem-vou E a nave voa pro todo lugar Se o coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar a voar Mas se quiser posso ser seu piloto Caprichoso, ruim na luz e amoroso O bom uso, estudioso, aprecioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escudeiro Seio, seio, se precisa, perigoso Faz almoço Certa a mesa, beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beijar de novo Me lava a louça, pague, acende meu fogo Já dando meu juro Não ouça mais essa gnaude, viu? Não ouça mais essa gnaude, viu? Está ridícula Está parecendo o ovo da faça Vai! Ei, avô Eu te perder pra ter que te encontrar E sabe, tipo outro e lá em sábado No carnaval quando você forrar Se for pra ser, acho que demorou E a nave voa pro todo lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por ar Pra me loucar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso e amoroso O bom uso, estudioso, aprecioso Corajoso Companheiro verdadeiro Escudeiro Se, 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 precisa Perigoso Faz almoço Certa a mesa, beija o meu corpo todo Dá cerveja, depois me beijar de novo Lava a louça, apague a seguida O fogo e chata do meu chão I'm gonna lift you up I'm gonna lift you up Sim! Vem comigo! I'm gonna lift you up I'm gonna lift you up I'm gonna lift you up I'm gonna lift you up